Vem pra Boca Lobretti, vem trabalhando, vai ajeitando 30ª Região, tradicionalista, vem chega na 30ª Região agora Vem pra Boca Lobretti, aí vem a 1ª Região, cadê a 1ª, vai embora, 1ª Região, vai embora Cadê a Larissa? Vamos Larissa, vamos Larissa, vamos Larissa, é tu mesmo Aí embora, quer ver Larissa, vamos chegar na 30ª Região, é branca armada Aqui é branca também, nada feito, eu já vou chamar a Larissa Vem a 1ª Região, cadê a 1ª, vamos embora, não pode parar, não pode parar, não pode parar Vamos pra 2ª Volta, 1ª Região, vem aí, pra 2ª Volta Aí vem a 1ª, pra 2ª, é branca armada Depois, depois é Capataz, pai e filho, prenda, coordenador, essas armadas Capataz, pai e filho, prenda, essa é a ordem Bora, boa armada, essa aqui é boa armada, vem Larissa, aqui vem a Larissa Vamos lá, 1ª Região, tá autorizada a 1ª, tá autorizada a 1ª Região Tá autorizada a 1ª Região, vamos chegando, essa aqui também é boa É Maragata, é boa armada, é boa armada, 26, 27 e 28 de abril É terceiro Rodeio do Inverno em Santa Bárbara do Sul, Rodeiaço da Marca Grande, lá em Santa Bárbara do Sul Aí, vai lá, 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 vai lá Lá em baixo é a Branca Armada, oi, é Branca Armada Branca também E aqui E...